E agora nós estamos aqui junto com o Rafael, ele que faz parte da comissão de frente aqui da Saudosa Maloca e ele vai contar que ele estava aqui só no observatório da comissão, a comissão que fez um trabalho muito bonito. Conta um pouquinho porque você estava de fora, conta a história dessa comissão. Certo, tudo bem gente, boa noite. Bom, eu entrei na comissão de frente do Saudosa Maloca no ano passado, a convite da Nayara, coordenadora. A gente se conhecia de uma outra escola de samba que na ocasião estava no grupo de acesso. Aí ela me chamou, eu aceitei o desafio. Esse é meu segundo ano na comissão, porém por questões profissionais, eu estava ensaiando desde o mês de setembro com o pessoal, eram oito pessoas, depois entraram mais duas, porém por questões profissionais eu fiquei na reserva. Então eu ensaiava com eles, porém dois não iriam desfilar. E aí como eu tive algumas questões profissionais, acabou que eu fui um dos que ficou de fora da dança, da coreografia. Mas eu vi com todo amor, com todo carinho no apoio. Então a gente ajudou o pessoal a se vestir, ajudou o pessoal a se maquiar, ajudou a amarrar as partes das fantasias. Foi uma coisa diferente, porque eu nunca tinha estado na avenida sem ser de fantasia, muito diferente. E assim, a gente estava um pouco apreensivo com aquele carrinho da comissão de frente. E o carrinho deu um pouco de trabalho realmente. Teve dois momentos que ele enganchou na fiação aqui da avenida e bem do meu lado. Então eu tive que correr para desenganchar para o fluxo conseguir andar. Ele enganchou no fio, ele enganchou, quase bateu nos carros que estavam parados aqui. Então eu fiquei muito apreensivo, muito nervoso. Por isso que eu cheguei aqui, você viu, né? Eu estava suspirando. Eu fiquei acho que mais nervoso que se eu estivesse dançando. Porque eu estava vendo ali a probabilidade do carrinho bater em algum lugar, do carrinho talvez virar. Mas assim, deu tudo certo. Dentro do que eu pude fazer, eu consegui alinhar, consegui evitar que aconteça alguma coisa com o carrinho. Consegui fazer com que a comissão de frente andasse também. E a gente também não pode deixar de reconhecer o trabalho do pessoal do barracão, do pessoal da coordenação, do carnavalesco. Todo mundo se empenhou bastante para que essa comissão de frente estivesse na avenida. Ó Rafael, e confesso que a gente não percebeu os perrengues que passam, né? Não deu por trás, não ficou visível para a gente que estava assistindo. Ficou muito bonito. Enquanto que a comissão, ela estava diferente, né? A gente viu que tinha... Conta um pouquinho como que foi a criação desse projeto. Certo. Bom, no caso, como eu falei, a gente começou a ensaiar no mês de setembro, né? E a ideia é mostrar a travessia africana. Então foram feitas duas coreografias. A FARA e a travessia africana. São os navegadores africanos que vieram, tomaram conta dos mares antes dos europeus colonizarem os outros continentes, né? Então, assim, a coreografia mudou duas vezes. E essa foi a oficial que a gente estava ensaiando desde o fim de setembro. Começamos a ensaiar no começo de setembro. Porém, essa, a partir do fim de setembro, foi a que ficou realmente, né? E, assim, ela foi toda desenvolvida em cima do Sam Merredo. Então, vocês podem ver que tem uma parte que é do lado de lá, né? Que uma parte vai para um lado, uma parte vai para o outro. Pelo menos nos últimos dois anos, as nossas comissões de frente, elas têm dois atos cênicos, né? Um complementa o outro. Nos dois anos que eu estava. E ela sempre é montada em cima do Sam Merredo. Até porque é para ficar mais fácil para a gente, que está nos anos, conseguir memorizar os passos, memorizar tudo. Olha, ficou muito bonito o trabalho, o esforço deu super certo. E esse novo desafio você também fez muito bem. E a gente queria agradecer. E a gente está aqui. Foi um lindo papel. E a gente fica esperando, desejando uma boa sorte, para que dê tudo certo aí, na hora do veredito. Mas ficou muito bom. Parabéns. E você venha curtir, venha acompanhar com a gente. E aproveitar esse domingo super agradável. Eu sou a Melissa Monteiro e fico esperando você aqui para curtir junto com a gente o Carnaval 2024. Carnaval 2024.